Mais um vídeo do Embaixador do Churrasco, na Vinícola, Dom Laurindo, na Serra Gaúcha, Vale dos Vinhedos, Garibaldi. Mais um vídeo do Embaixador do Churrasco, uma receita top, top que eu vou fazer aqui com o Felipe, no Mercado São Lucas, Locatelli Gourmet, aqui de Garibaldi, porque eu encontrei aqui a melhor carne e o melhor trabalho na carne. Vamos lá? Olha só, entrecô doce. Primeiro eu tenho aqui um Tomahawk e eu vou mostrar pra vocês aonde está o entrecô. Felipe, vamos junto? Vamos tirar a capa do contra filé. Olha a grossura da capa. Olha a grossura da capa. Fala um pouquinho da carne, Felipe. Então a nossa carne, ela é bovina, a gente trabalha, 90% dela é produzida aqui na região, a gente tem dois produtores atualmente em Coronel Pilar, então a gente consegue saber o que o animal come, quantos dias ele ficou no coxo, qual a idade dele, de onde ele veio. A raça. Isso, isso, a gente consegue, o foco, assim, então a gente consegue estar muito mais próximo da carne e isso acaba refletindo aqui, né? A grossura da capa do filé, aí o marmoreio também dela, a gente consegue ter essa qualidade garantida, né? Então aqui em Garibaldi, no Mercado São Lucas, a melhor carne. Eu achei isso aqui. Muito bem, olha só, o marmoreio, mostra pra lá. Aqui. Olha só, o marmoreio, né? Gordura intramuscular, gordura intramuscular e agora eu vou chegar no entrecô. Isso. Que é o que nos interessa pra nossa receita. Isso aí. Todo o trabalho que o produtor faz, a gente vê agora, né? Cada detalhe na alimentação, na escolha da raça, no cuidado da idade. Gordura, gordura, caprichada. Aí, vamos lá então. Então vamos chegar no entrecô. Raspando o osso, sempre sorrindo, né? Ó, ó, uma carne de qualidade, a parceria, o lugar. Ó o paraíso, tiringa do paraíso. Que que é isso? Chapeuzinho, hein, que eu te dei. Não, não, chapeuzinho. Ah, da Agropet São Lucas, hein? Cowboy, cowboy do São Lucas. Aqui. Olha só, olha só, olha só, olha só. Olha aqui. Ó o que que é isso? Vamos pegar o entrecô. Só o que interessa para a receita. Só o que interessa para fazer o teu cartaz em casa com a carne do São Lucas. Aqui. Entrecô. Vamos partir ao meio. Seguinte. Vamos pegar esse entrecô. Esse entrecô. Vamos fazer, vamos partir ao meio, vamos abrir. Vamos lá. Tipo coração para os dias dos namorados, cara. Aí, que que é isso? Vamos lá. Vamos fazer uma manta aqui, olha só. Olha isso, olha isso. Entrecô doce. Se puxar, parece um coração, se puxar. Olha ali, aí. Aí, vamos fazer o acabamento, então. Aí sim. Aí. Olha o marmoreio da peça. Olha o marmoreio da peça. Olha isso aqui. Entrecô. É a mesma peça com vários nomes. Então, vamos lá. Sal entrefino. Encontra ali? Encontra? Encontra? A gente trabalha com toda a linha para o cara que saiu de casa, sem nada, e quer fazer um churrasco e fazer uma moral, vai encontrar tudo lá. Fala para o pessoal. Até as flores. Não, não, não. Depende da época que a gente vem. O que que é fazer uma moral, velho? O que que é fazer uma moral? Então, assim, ó. Aqui a gente fala, normalmente, todo mundo dá uma queimadinha em casa, né? Ou chegou meio bêbado, enfim. Ou chegou tarde, comendo umas ondes, chegou meia noite. Jogou oito vezes na semana o futebol. É, isso aí. Passou um pouquinho da conta. Isso, 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 isso aí. E aí, tá meio queimadinho, assim, tem que dar um up, né? Então, passa lá no San Lucas, pega uma carninha, nem leva para casa, espeto, tudo, né? Se ele se queimou, ele não vai queimar a carne, né? Então, a carne tem que ser top. É, daí tu vai dar as dicas hoje. E hoje, com essa dica aí, com esse corte no entrecô doce, com certeza é o santo remédio. Boa, aqui, salzinho de leve. Por quê? Porque nós vamos levar para a parrija do embaixador, que a Tomasi fez. Padrão. Então, essa é a churrasqueira oficial do embaixador de churrasco. Parrija, feita aqui em Caxias do Sul, na região. Então, nós vamos... Dei um solzinho de leve. Vamos deixar ele no ponto para mal, para ter o suco interno, para a geleia de morango cobrir. E depois o iogurte natural e o moranguinho por cima. Que aí vai misturar o suco do entrecô mal passado, com a geleia de morango, com o azedinho do iogurte. Aí eu vou dizer que ele não vai gostar. Bora lá, então. Aí o cara faz uma moral que dura um tempo. Ganha até um valinite. Até um valinite. Ô, Felipe, essa gordurinha não necessita, tá? Então, não necessita. Aqui. Aqui. Faca de desosta do embaixador. Ó, e acabamento. Então, essa gordurinha não combina com a sobremesa. Então, vamos tirar o excesso. Se o entrecô fosse lá no São Lucas, ele já vem sem a pele. Bah! Não, 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 não. Mete a moral, né? Bah, meteu a moral, meteu a moral. Vou tirar o excesso aqui, então. Aqui, aqui, bem na manha. Bem na manha. Aqui. Sem perder entrecô, né? Tá. Aqui, fechou. Vamos lá. Vamos para a grelha? Bora lá. Mas assim, isso aqui é para a pessoa amada. Então, pega com carinho. Como, como aqui, na Vinícola Dom Laurindo, você pega um caixa de uva especial, cabernet. Só para saber onde nós estamos gravando, clica no link e dá uma olhada no Tamarroque. Tamarroque e cada sabor dentro do Tamarroque que eu fiz com o seu Ademir. Dom Taná. Olha o carinho, olha o carinho, olha o carinho. Olha o carinho, olha o carinho. Olha a largadinha, olha a largadinha. Aqui, aqui. Olha a pérola. Olha o barulhinho. Corte macio, calor intenso. Bovino macio, calor intenso. Então, o Felipe puxou a brasa para dar acelerada no entrecô. Nós queremos dar choque no entrecô. Choque no entrecô. Felipe, vamos ver o ponto do entrecô para fazer o entrecô doce? Vamos lá. Pegou, pegou, pegou. Aí. Com carinho, com carinho, com carinho. Aí, com carinho. Porque aqui nós temos... Não, olha... Cara, chega pra nós, chega pra nós. Olha isso aqui, cara. Não, tá bom, velho. Olha isso aqui. Caraca, caraca. Então, é o seguinte. Tu vai fazer a receita que eu conheci na churrascaria Lobão de Pelotas, porque a churrascaria fez uma sobremesa doce por causa da fena doce. E deu certo. Eu fui lá, provei. E agora estou reproduzindo a receita contigo. Vamos lá. Geleia de morango. Aqui o Felipe. Olha o Felipe. Geleia de morango com pimenta. Meteu uma pimenta. Não tem problema, porque é o seguinte. Te liga nos teus clientes. Ah, eu ia te pedir isso. Cliente do Felipe. Do Mercado São Lucas. Tem que ser geleia de morango de qualidade. Não pode ser frutas vermelhas. É... Diet, pode ser. Não. Geleia de morango de diet. Não. É morango. Ou uma que por acaso deu certo uma vez, lá no Mato Grosso, em Querência. Damasco. Essa deu certo. Por acaso, do teste. Sim. Então, assim, ou morango ou damasco. Não inventa a moda, porque não vai ser a mesma coisa. Depois não adianta ocupar carne. Não adianta ocupar carne. Exatamente. Muito bom. Locatelli Gourmet. Locatelli Gourmet. É a marca da carne. Então, vamos lá. Aí. Tu pode ser mais... Entendeu? Olha ele. Caiu na mão. Não, não. O make-off. Momento especial. O cara... Olha ele que foi na mão pra provar. Tá certo? Não, entendi. Entendi. Não. Tá certo. Tá louco. Cara, vá. Ô meu, te liga. Tá, mas assim, ó. Não economiza. Aqui é a hora de... Vai misturar o suco do entrecô mal passado com a geleia de morango e a acidez do iogurte natural. Iogurte natural, integral. Sem açúcar, sem nada. Sem mel. Não, ele tem que ir na acidez, tá? Tu tem isso aqui lá, né? Pegamos o teu. Isso. Tu tem o greco aquele também? Temos o greco. A geleia tem que ser de morango, pode ser pimenta, mas não pode ser diet. Pode, talvez, usar, né? Damasco. Damasco. Mas a preferência é morango. O iogurte tem que ser integral, natural. E se não tiver, pode ser o grego, mas tem que ser integral. Mas o algum... Não, é uma máquina, né? De saber. Agora, só um detalhe. Talvez, talvez, estejamos lançando com geleia de morango e pimenta. Pra dar uma pimenta. Pra dar uma relação. Como é que é o negócio aqui na região? É... Pra dar uma moral. Pra dar uma moral, pra dar uma moral. Cargo meio queimado, assim, cara pra dar uma moral. É, então vamos ver. Mais, mais, mais. Mais, mais, mais. Aí. Isso, capricha. Porque o blend da mistura aqui é o negócio, tá? Tá legal, tá legal. Agora o seguinte. Ó, mistura e tu pode aqui, ó. Olha que coisa linda. Olha aqui. Tá tremendo? Tá querendo provar? Aí. Cara, vou botar uma coisa em off aqui pra ti, cara. Pessoal que faz a produção aqui, né? VIP imagens. Cara, os caras vêm pela carne, quase, cara. É assim, ó. Deposita a carne. Eles não perguntam do dinheiro depositado. Não, a carne vai ter. E de cinco funcionários, eles expandiram pra 80. Porque cada gravação tem um cara diferente, cara. Trabalhamos pro embaixador. Ah não, só um pouquinho. Vambora. Vambora. Perigo é vir a pé pra região aqui, ó. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, cara. Bota dois. Aí. Aí. Aqui é a hora de fazer o glamour da decoração, entendeu? Aqui. Só isso. Você escreveu o nome da mulher, assim, depois. Ah, mas tu tá sujo, né? Ô, Felipe. Tu tá com a moral baixa. Tu tá com a moral baixa, hein, cara? Ó, lavadinho, lavadinho. Eu vou deixar contigo, cara. Vou deixar contigo, ó. Não tira o verde, porque o verde dá fotografia. Sacou? Não tira o verdinho. Aí a gente faz como, né? Não, não. Só larga. Só larga, assim, ó. Com carinho, assim. Aqui, assim, ó. Deixa ele deslizar, entendeu? Aí. Aí, aí. Vamos lá. Vamos lá. Estou ansioso. Vamos mostrar o ponto. Vamos mostrar o ponto. Vamos mostrar o ponto. Olha só. Aqui. Sempre. Sorrindo. E aqui tu tá apaixonado, cortando, né? Aí. Olha só. Vamos ver se o Felipe deixou no ponto pra mal a parte interna. Deixa eu ver se ficou, ó. Ficou? Passou ou não passou? Tu que tá aí no canal, dá o like e põe no comentário. Eu não tô vendo. O Felipe conseguiu chegar no ponto pra mal pra misturar o blend do suco da carne, geléia de morango com pimenta, que é a criação tua, e iogurte natural. Vamos ver. Vamos ver. Caraca. Bem certinho, velho. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha o que tu fez. Vem ver. Vem ver o que tu fez. Aqui. Cheguei. Olha o suco. Olha o suco aqui. Agora, como é que prova isso aqui? Como é que prova? Aí é com a colher. Olha, ó, como é que prova? Tem que pegar o blend, ó. Ó, pegar a mistura. Aqui, ó. Aqui. Sensacional. Não. Uhum. Hum. Me diz se a receita é pro cliente ou não. Me diz o cliente, o cliente do Locatério Gourmet, São Lucas Mercado, merece isso aí ou não? Essa receita. Sensacional, pessoal. Realmente. Não foi porque tu fez junto? Não. Não, 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 não. Não, isso não, não. Não é porque a carne é tua, os ingredientes que estão lá, estão no Mercado de São Lucas, não é por isso? Não, não, não. Realmente, uma combinação da acidez do iogurte com o toque doce da geleia, sensacional. E assim, o suco da carne fica pipocando na língua, tu não sabe, né? Então é o seguinte, o seguinte, vamos chamar o nosso degustador oficial aqui na vinícola Dom Laurindo. O mestre, o enólogo, o proprietário. Vamos lá. Chega aí, senhor. Olha a pose de degustador. Não. Cara, olha isso aqui. Aqui. Então, vamos lá. O que que achou? O que que achou? Olha, o visual está sensacional. Só que eu vou te dar aquela dica de olho. Você lembra daquele vídeo que nós fizemos do Tamarroque? Que eu falei daquela sobrancelha que tu deu ali pro Moisés, pro teu filho? Isso. Aqui existe aquela sobrancelha. Tu imagina aquela sobrancelha com todo esse doce. Então, vamos procurar a sobrancelha. Tu tira aqui e prova. Estou te dando a degustação da degustação aqui, olha aqui. Vamos tirar aqui, que a sobrancelha está por fora, tá? Mais gordurinha, mais maciez. Aí tu pega a tua colher, pega o blend aqui, um moranguinho, um pedacinho, e aí me diz o que que acontece. Gordurinha, maciez da sobrancelha ali, do entrecô, geléia de morango com pimenta, iogurte natural e o suco da carne. Dá pra ganhar um, como é que é o nome? Um amoral? É aquela sensação que eu vivi tanto pra chegar até aqui, né? Vou falar da degustação desse prato. O doce da geleia, com o doce acidez do morango, acidez do iogurte, com a textura, essa carne, a gordura da carne. Algo assim indestrutível. Mas é muito, muito bom. Muito bom. O doce do morango, assim, ineglarado. Ficou algo sensacional. No caso dessa acidez, quando você me falou que ia fazer um trecô doce, eu estou acostumada. Qual é o vinho que nós vamos harmonizar com isso? Dá pra continuar com o vinho taná? O vinho tinto, o vinho encortado, mas com o taná que nós começamos, por causa que não tem nenhuma doçura aí. Está muito bem equilibrado. Equilibrado, equilibrado, equilibrado. O vinho que tem isso aí, né? Tanto a geleia com esse toquezinho da pimenta. Eu gosto muito de pimenta, né? Então esse toquezinho, acidez do iogurte, acidez do morango, a doçura, com o sal da carne, com o suco da carne, algo assim. Sensacional. Parabéns, muito, muito bom mesmo. E Mauro, e será que o pessoal que está assistindo acredita ou é fake? Se tu não acredita, ou se tu acredita, faz em casa, faz a tua degustação e põe um comentário pra nós. Marca a gente no Instagram, marca no Instagram e que, de repente, tu vai estar conosco aqui fazendo. Do teu jeito. Assim como eu encontrei aqui o melhor vinho, a melhor carne, na Serra Gaúcha, no Vale dos Vinhedos, em Garibaldi, conta pra mim o que eu posso encontrar na tua região. Põe nos comentários, manda no Instagram. O que tu faz de especial aí na tua região? Que nós vamos gravar aí contigo, pra mostrar pro mundo todo o que tem de especial, aonde tu está, no teu lugar. Porque o canal do embaixador é de todo mundo. É pra mostrar o que tem de melhor. Perú! Ah, muito bom. Ah, muito bom.